Fala americanos, sabe onde é que nós vamos hoje? Hoje nós vamos na Harley Davidson, cara Vamos ver se essas motos novas que apareceram aí no último episódio da Harley Davidson Elas estão disponíveis, a gente tá limpado na câmera dessa lente Cara, tá meio fungado esse treco aqui Tô enxergando beleza aí ou não? Fala piazada, vambora lá pra Harley Davidson Vem comigo aqui, ó Vai ficar de cabeça pra baixo, mas depois a gente conserta na edição do vídeo Saída 226, Clearview Parkway É isso mesmo? Acho que é, hein? I-10, olha o tamanho das rodovias aqui nos Estados Unidos É, papai, só em São Paulo tem isso aqui, no resto do Brasil tem não Uma podreira que só venda Mas é bom pra dirigir, hein? Gostoso, o cara dirige quase que o carro dirige sozinho, né, cara? De moto deve ser um negócio do outro planeta, papai Fantástico total, papai Mas vamos que vamos Clearview Parkway, saída 26 É aqui que eu vou, papai Tem ninguém aqui? Deixa eu mudar de faixa Exit only Uou Vamos que vamos Será que tem moto lá na Harley? Será que tem É... Low Rider ST Aquela moto que eu fiquei apaixonado nos vídeos Tomara que tenha Eu vou esperar Profundamente que tenha Se não tiver eu vou ficar É... Decepcionado Mas deve ter Porque aqui nos Estados Unidos quando lança assim Ela chega rápido Mas se não tiver também Vamos dar um rolê lá Fazer um conteúdo lá pra vocês Bora Ô, Piazada Só dá uma olhadinha Será que tem moto pra vender na Harley Davidson americana? Olha aí É coisa pra caramba, né, papai? Vamos falar a verdade, hein? How's it going, sir? Yeah Coisa pra caramba, meu pai Vamos que vamos, né? Fala, seus brasileiros de verdade Americanos de Araque Sabe onde estamos? Na... New Orleans Harley Davidson Acabei de chegar aqui, ó Olha como é que tá de moto aqui nesse bagulho Isso é tudo Revenda de moto usada, cara Pensa nisso Coisa de primeira, hein? E tem coisa aí, hein? Tudo bem, mano How are you doing, sir? Doing good, brother How about yourself? Yeah, I'm Daniel From Brazil Okay Doing some YouTube channel Okay, cool Some recording You guys have the new bikes already? Yeah, some 2022s Oh, really? The Low Ride ST? No, not yet Oh, Jesus I'm like... That's a hard cookie to get, man I'm taking, like, a little trip here in the U.S. So, my daughter lives here Okay So I come, like, once a year Sure, sure So I thought, I'm gonna go to Harley Davidson See if the guys have the Low Rider ST Yeah But you don't have the Low Ride ST yet No So, that's gonna be, uh... It's gonna be, uh... It's gonna be, like, uh... It's gonna be a hard bike to get That bike is really nice, right? Yeah I love that store There's already a waiting list for that bike Really? Yeah What about the new Panamerica? Panamerica? Panamerica you can get They're just hard to get Do you guys have it here? No, we don't have one currently Not currently Not currently There was a huge line for that bike, too, right? Yeah Here in the U.S. Yeah All right So, if you guys don't mind I'm gonna do, like, some videos here And I would like to go inside Yeah, man Look at the bikes And I'll be speaking Portuguese, but... Yeah, sure No words It's not very good English, but you can communicate Absolutely, man Yeah All right Absolutely My name is Skinny, man All right Nice to meet you If you eat anything, man Just come grab me, okay? Yeah I'll go inside Yeah, but if you need anything, come get me, bro All right Bye There, look The guy's coming and he's got a total moral, man You can film, you can stay at the same time Look at this, man I don't know if you got the video, guys I'll leave the legend there for you But he said that they don't have Lowrider ST Lowrider ST, right? Lowrider ST Mas olha o nível das motos usadas desses caras aqui, bicho Olha o tanto de moto Vamos ver se tem preço Vamos dar uma buzoiada Isso aqui é uma... Que que é isso? Que é um Road King? É Uma Deluxe Uma Deluxe Motor 103, velho 103 Pô, mas tem... Quanto tá custando um bagulho desse? Não sei se é preço isso aqui, se não é Pra... Não, enfim Mas tá aí, ó O que que os caras faz? Os caras... Ah, eu acho que tá... Eu acho que isso aqui é moto que tá fazendo serviço Pode ser que não seja revenda Acho que é moto de serviço E... Deixa aqui Aqui é pra venda Aqui é moto zero Zero não Semi nova, né? Olha a Street Glide aqui Que louco Porra, show de bola, hein? Mas tem um jeito de saber isso aí, né? Só ver se as motos tem placa ali Deve tá tudo com placa Não, claro, tá com checklist ali Olha, isso aqui é tudo Cara, esse Streetzinho amarelo aqui Meu número, hein? Vou falar a verdade Coisa linda, cara Coisa linda Olha aqui, ó Motor 103 Porra Show, show, show Olha, ó Coisa bonita As Ultra Cara Show de bola, hein? Uma tocada Do jeito, papai Daquele jeito Mas gostei muito dessa Street aqui, ó O cara pintou essa moto, né? Não tem essa cor, cara Os caras usam Usam porta-lata ali, cara Olha, ó Vai ali, né? Não sei se dá pra tomar alguma coisa Na viagem, talvez Por dentro do capacete Vai saber, né? Olha, ó Tudo revenda Olha essa ticanona aqui, ó Uma Road Glide Muito legal Revenda, 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 revenda Revenda Olha dentro da loja Ver alguma coisa nova Cara, olha os detalhes O de trás é um 180-65 Caraca, hein, mano Coisa, hein? Coisa linda, hein? Vamos lá Olha os triciclos Olha, ó Já vem adaptado Total Já compra o original, né? Harley Não sei se chega isso no Brasil Acho que não chega, não Motor 103 É, é um carro, né, cara E aí fica disponível pro cara Que tem problema desse de Problema de Algum problema de Deslocamento, né? Pessoa que é cadeirante E etc Aí dá pra usar aqui Mais um aqui Tudo pra revisão Tudo pra revisão Isso aqui é uma Road King Police? Ali? Parece que é, hein? Será que é? Vamos filmar a placa do cara Parece que é Porque eu não sei se essa é exatamente Mas eles vendem, cara As motos da polícia Até fiz um vídeo disso outro dia aí As motos da polícia Aqui, ó Polícia Ela mesmo A Road King Police Eles, quando eles trocam de moto Eles deixam essa moto pra vender aqui, cara Aí você pode comprar Aí pode continuar rodando com ela Até com os Com os logomarcas da polícia E tudo mais Não sei se essa tá pra venda Ou se tá simplesmente É Se é simplesmente de alguma pessoa Mas Tá aí Ó Ó A Daino Conferem aí Show, hein? Cortinha Bonitinha Bacana demais, hein? A A A CIDADE DE LOJE Olha! O que é? O que é? O que é? Tá, o que é? Não sei Em 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 Em